Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece o negócio de calor Se fez uma cozinha maior pra jantar a família ao redor, então esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou, de oito em oito anos uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou, de oito em oito anos uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor É, se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador, então esquece o negócio de calor Se fez uma cozinha maior pra jantar a família ao redor, esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou, de oito em oito anos uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou, de oito em oito anos uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor É, se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Rancho do poço, rancho do poço, diferente, diferente não está Eu não me disse, sou de ebolos Diamantes, alangeia e mais desejado do Brasil Cê é repertório novo, safadão do meu amigo Biotinho Amor, meu tio Amor, meu tio Amor, meu tio Obrigado.